Você pode tentar me esquecer, mas só tem uma única chance Essa eu quero pagar pra ver, se arrume fica aí adiante Liga pra um amigo qualquer, pode ir para onde quiser Já vou adiantando o roteiro, vai sentar numa mesa de bar Ele vai pedir um brinque maneiro, da vida dos outros vão falar O garçom vai trazer uns contatos, mas ainda vai ignorar A banda vai começar a tocar, alguma mina vai te convidar para dançar Vai receber cantadas vazias, a intenção delas não é a minha E é bem nessa hora que cê vai pensar Que balcão de bala serve de ombro pra choro Amiga, não dá-me agarrada com você É aí que cê vai perceber Nessa hora cê vai perceber, que vai tentar, mas é impossível me esquecer Sou eu que eu que te amo A banda vai começar a tocar, alguma mina vai te convidar para dançar Vai receber cantadas vazias, a intenção delas não é a minha E é bem nessa hora que cê vai perceber, que é bem nessa hora Nessa hora cê vai perceber, que vai tentar, mas é impossível me esquecer Que balcão de 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 balcão Amiga, não dá-me agarrada com você É aí que cê vai perceber, nessa hora cê vai perceber, que vai tentar, mas é impossível me esquecer Sou eu que te amo Oh, oh, oh